Sim, nós dois trabalhamos em um trabalho 100% comissionado. Desde que a gente compartilhou com vocês essa notícia, todo mundo fica muito curioso pra saber como é ser 100% comissionado. Até teve uma seguidora que falou, botaram os ovos no mesmo ninho, e eu não tinha entendido o sentido, e agora eu sei. Então a gente vai começar a explicar pra vocês, primeiro, pela história do Luiz com vendas aqui no Canadá. É, eu já trabalho no meio de telecomunicação aqui no Canadá, dois anos e meio, quase três anos. Eu trabalhava na concorrente Bell, lá no Atlântico. Era um pouquinho diferente, a questão do door-to-door continua a mesma coisa, porém, eu só podia vender internet e plano de celular. Explica o que é o door-to-door. É, o door-to-door é a profissão onde as pessoas vão até a casa das pessoas, bater na porta e oferecer o serviço. No Brasil, a gente tem mais no interior, a galera que vai vender panela, conserto de panela, rede, essas coisas. Aqui no Canadá, existe, é bem comum, e várias empresas utilizam esse tipo de venda de serviço pra vender os produtos da empresa. Então, aqui, telecomunicação no Canadá tem essa funcionalidade, eu já trabalho com isso, né? Então, lá no Atlântico, como eu tava comentando, eu recebia um salário fixo mais comissão. Porém, eu só era habilitado pra vender na província, e só internet e planos de celular. É, quando a gente chegou aqui em Ontário, até tentei buscar na empresa que eu tava trabalhando, recebi uma oferta, porém, a Telos, que é a empresa que a gente trabalha hoje, também ofereceu uma oportunidade. A diferença é que, na Telos, né, a gente teria liberdade pra vender no país inteiro. E fora isso, eu poderia vender mais serviços. Fora que a oportunidade que foi sugerida na Bell era pra vender business, não era pra vender pra pessoa física. E é um pouco mais difícil do que vender pra pessoa física, porque diferente do Brasil, no Brasil você bate no mercadinho, você consegue falar com o dono no mercadinho. Aqui é muito mais difícil você chegar ao dono da empresa, né? É. Então, aí ele repensou bastante nesse ponto. É, eu repensei bastante, e acabei aceitando a oportunidade da Telos, porque abriria mais oportunidades de serviços. Então, hoje, na Telos, a gente é habilitado a vender planos de telefonia, internet pra casa, proteção pra casa com câmeras de segurança, e mais, a gente consegue atender pessoas no Canadá inteiro, e brasileiros que ainda não chegaram aqui, estão pra chegar no Canadá. Então, pra quem tá no Brasil, tá vindo pra Caiquel, buscar um plano de telefonia móvel, ou internet pra casa, em qualquer região do país, hoje a gente tem essa liberdade de poder atender vocês. Uma curiosidade sobre isso, da gente poder atender todo o Canadá, é que diferente da Bell, a gente não podia divulgar nas redes sociais. Tanto que a gente tinha já o Brasileiros ao Mundo, quando o Luiz trabalhava na Bell, mas a gente era proibido de fazer o merchandising, o marketing digital, né? A gente não podia. Diferente da Telos, que foi o que o Luiz gostou bastante também, que eles dão essa liberdade de a gente vender no mercado digital. Vendeu, é o que importa. Pode divulgar em Facebook, WhatsApp, Instagram, tudo. Isso foi muito legal. E como que eu entrei nessa história, antes da gente explicar melhor como é que funciona o nosso trabalho? Eu cheguei aqui em Ontário, eu trabalhei na Winners por dois meses, só que a Winners era um trabalho part-time, era muito difícil conseguir um full-time com eles, e o salário era o mínimo. Então, eu não conseguia trabalhar full-time, e não conseguia pagar as contas, porque um salário part-time, sendo o mínimo, não tem condições, gente, não dá, ainda mais aqui em Ontário. Outra questão era o schedule. A Ana Paula trabalhava por escala, então a gente não conseguia ter o... Se ver. É, o final de semana, às vezes ela trabalhava, eu ficava em casa, ou vice-versa, então assim, a gente não tava batendo os horários, a rotina, e praticamente a gente não tava se vendo direito, né? A gente não conseguia ir pra academia, não conseguia se alimentar direito, a nossa vida tava virando um caos, e eu falei, não, a gente precisa mudar isso. Foi até que o Luiz falou, é, vamos pra Telos também. A Telos é legal, e vamos pra Telos também. E eu fui, foi a minha primeira experiência, realmente lidando com vendas, né, diretamente, porque eu já trabalhei no Brasil, no bar do meu sogro, vendendo, mas assim, familiar e tal, na Winners também, faz um pouquinho de venda, mas não é aquilo de tipo, ou você vende, ou você não tem dinheiro. É. Então foi a minha primeira experiência, mas tá sendo bem legal, tá sendo bem diferente, de tudo que eu já vivi, né? É bastante desafiador, ser um trabalho 100% comissão, porque se a gente não vender, a gente não trabalha, a gente não ganha, mas eu acho que eu e o Luiz, a gente sempre gostou muito disso, do desafio, tipo, queimar os nossos barcos, como a gente fala, né? Se desafiar. A gente tem que fazer pela gente, se a gente não fizer, ninguém vai fazer. Exato. E é uma área que eu gosto bastante, eu sempre gostei, é, no Brasil já trabalhava com vendas, pra mim foi muito mais tranquilo, pra Ana Paula foi um pouco mais difícil, mas ela já teve essa experiência também no Brasil, mas a gente tá gostando muito, dessa, desse trabalho aqui, a gente aprende muito com os nossos chefes, com as pessoas que trabalham com a gente, o ambiente da empresa, e por ser 100% comissionado, eles incentivam muito os funcionários, porque tem que manter os funcionários incentivados, pra eles venderem, né? Senão, eles não vão ter a motivação, pra continuar vendendo. Tem muitos desafios, ao longo do trabalho, pra ganhar viagens, pra ganhar ingresso, pra Fórmula 1, tem muita coisa dentro da empresa, pra realmente ajudar a gente, e é um trabalho muito descontraído, não é aquele negócio de empresa massacrante, que vai ficar em cima, que vai ficar... Metas, é, metas e tal, não é desse jeito, então, é muito divertido, assim, é um trabalho muito legal, tipo, tem quadra de basquete no nosso trabalho, a gente sai pra jantar, a gente sai pra jogar jogos naqueles, como é que fala, David Boosters, que tem os joguinhos lá e tal, então, tá sendo muito legal, mas, o que a gente faz, né, nesse trabalho? Bom, é, a nossa principal função hoje, é bater literalmente na porta das pessoas, e oferecer o nosso serviço, né, mas, a Telos abriu uma oportunidade pra gente, fazer os eventos da Telos, eventos, então, é isso que a gente faz hoje, o que são os eventos? Basicamente, eventos, é, é, a gente ir com, representando a empresa, e montar um stand, é, em mercados, ou, um evento que tenha, sei lá, bastante pessoas, em malls, então, hoje, a gente tá mais, é, em mercados, né, então, basicamente, a gente chega no mercado, é, fica, ou a semana, ou um período, e monta a mesa com os serviços, então, a gente bota a câmera de segurança, bota o preço das coisas, e a gente tem que ofertar os serviços Telos, então, as pessoas que estão passando, a gente é livre pra ofertar todos os serviços, e fazer toda a configuração da internet, ou, é, linha de celular, enfim, o que a pessoa quiser ali no momento. Então, basicamente, a gente fica ali, vendendo o nosso serviço, ou bate na porta das casas das pessoas, a gente tem liberdade pra fazer ambos hoje. E vale a pena ser 100% comissionado? Olha, tá valendo, tá valendo, tá sendo bem legal, é claro que, é aquilo, né gente, vendas, é o que o nosso chefe sempre fala, é a guerra do mercado, então, tem meses que vai tá muito bom, porque a gente vai ter o melhor preço, tem meses que a concorrente vai tá melhor, então, é um up and down, up and down de vez em quando, mas tem que aprender a lidar, né? Tem que aprender a lidar, e sair da zona de conforto, que é o principal, então, quando a gente sai da zona de conforto, a gente se desafia todo dia, e, a gente pensa que é assim que a gente vai tá crescendo, e buscando algo melhor pra nossa vida, então, pra gente tá valendo super a pena. Exatamente, é bem legal, bem divertido também, então tá sendo ótimo. E se você busca uma oportunidade na área de vendas, também aqui na região de Ontário, Toronto, Mississauga, e quiser, a gente pode indicar vocês também, a gente, a nossa empresa sempre tá contratando, então, se você tem experiências aí com a área de vendas, se você quer se desafiar num trabalho 100% comissionado, eu sei que é difícil, mas às vezes é importante queimar os nossos barcos, a empresa tá de portas abertas, tá, tendo visto de trabalho aí, só mandar uma mensagem pra gente, que a gente ajuda vocês. É isso aí, galera, então, se você curtiu esse vídeo aqui, não deixe de se inscrever no canal, assinar aqui, e mandar um comentário, o que você achou desse nosso emprego, e se você trabalharia no emprego 100% comissionado, aqui no Canadá, ou não. E se você tá chegando no Canadá, precisa contratar serviço de internet residencial, internet móvel, ainda do Brasil, sim, a gente ativa o seu e sim, ainda do Brasil, manda uma mensagem no nosso WhatsApp, a gente vai deixar aqui na descrição, que a gente ajuda vocês a já chegarem aqui no Canadá conectados. Também não deixe de seguir a gente no nosso Instagram, arroba Brasileiros ao Mundo, porque lá a gente compartilha tudo em tempo real com vocês. É isso aí, até a próxima, galera. Tchau. Tchau.